Hahahaha 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 Vai segurando Várias de 30 num lado e as de caracol no outro Os pentes tudo na cinta e as bala tudo no bolso Com várias nota de sangue de galo pra nós é pouco E o movimento na vila sempre tá rolando um fosco E a piranha que se envolve nas chapaelas de gouto Depois no final do baile vai dar pro meu bonde todo Porque os moleques são bravos, os cria são loucos Os contrapeida pra nós e nós pra eles ronca grosso Descarrega, descarrega as de 30 num corpo todo Descarrega, descarrega as de 30 num corpo todo E o movimento na vila é do nada que fica louco Os contrapeida pra nós e nós pra eles ronca grosso Descarrega, descarrega as de 30 num corpo todo Descarrega, descarrega as de 30 num corpo todo Várias de 30 num lado e as de caracol no outro Os pentes tudo na cinta e as bala tudo no bolso Com várias nota de sangue de galo pra nós é pouco E o movimento na vila sempre tá rolando um fosco E a piranha que se envolve nas chapaelas de gouto Depois no final do baile vai dar pro meu bonde todo Porque os moleques são bravos, os cria são loucos Os contrapeida pra nós e nós pra eles ronca grosso Descarrega, descarrega as de 30 num corpo todo 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 A CIDADE NO BRASIL